E a maioria das pessoas graves, e aí tem uma história muito interessante que eu já conto pra gente temperar essa história, mas a maioria das pessoas que estão graves, elas estão mais quietas, porque ela tá grave. Não é uma regra, mais uma vez, 100%, mas é a maioria. E aí eu comecei a reparar no comportamento humano. Cara, por que a maioria que não tá grave são os que mais gritam? Isso inclusive é uma ordem, quando você chega num acidente, um trauma, bateu um carro na tua frente, me lembro, há pouco tempo atrás eu atendi uma menina na Sumaré, que tava o cara com a moto e a menina atrás na garupa, batendo logo dois, três carros na minha frente. E aí eu parei pra atender, a menina gritando e o cara em silêncio. Você vai em quem primeiro? No cara ou na menina? É, agora depois que tu falou, tu vai no cara, porque o cara tá quieto. O cara tá quieto, tá morrendo, o cara não tá respirando. E dito e feito, o cara morreu ali na hora, não tinha tubo pra entubar, o cara morreu, a menina foi, menina há 16 anos, fatura de bacia, mandei ela lá pra Santa Casa. Então, enfim, em geral, é uma regra, você observa as faces da pessoa, e a pessoa que tá grave, geralmente ela tá sofrendo, ela não tá com energia pra ficar causando. Então, visto isso, né, uma história interessante, que teve um cara uma vez que chegou lá, ele tava com uma dor de dente, e ele tinha feito uma drenagem de abscesso, como se fosse uma espinha no dente, e num outro lugar, e acabou evoluindo com febre e tal, foi lá pra Santa Casa, e eu peguei esse cara, né, coloquei o cara pra dentro, na época o chefe tinha que autorizar pra você internar o cara, e aí eu falei, ó, o cara drenou um abscesso dentário aqui, tá com febre e tal, ele olhou e falou, não, manda de volta lá pro dentista que fez isso, o chefe. Aí eu falei, putz, cara, tem que mandar o cara de volta. Aí eu falei, ó, beleza, você vai ter que voltar lá pro dentista, mas não deixe isso piorar, porque, cara, pode ser que isso piore, você tá com febre, tá evoluindo, qualquer coisa você volta aqui. Aí, cara, eu mandei o cara embora, e eu fico olhando, assim, o jeito que ele andou, sabe, o jeito que ele foi, imagina que você é uma câmera olhando a pessoa de costas, assim. Então eu fiquei olhando o cara embora, aos passos, assim, cara, aí me deu um estalo, cara, esse cara não tá bem, velho, esse cara não tá bem. Tipo, o jeito, a marcha, a forma com que ele se despediu, a cara dele ao se despedir, você me perguntado pra como você sabia que ele não tava bem, não sei, cara. Energia baixa. É, mas são uma série de informações que o nosso cérebro capta, como eu falei, em 50 milissegundos você vê uma pessoa diferente de você e já ativa a mídala. Então você, nosso cérebro, ele é muito reativo. Ele capta muitas coisas e aprende muitas coisas que a gente não tem ideia. A dificuldade de se conectar com essa intuição, né? É, na verdade, não acho difícil. As mulheres têm mais essa capacidade que os homens, mas não é difícil, é treino, cara. É sensibilidade, sensibilidade. É treino, é treino, treino, treino. Você vê gente, tá com gente, tá com pessoas. E, obviamente, tem áreas no cérebro que fazem isso, né? Nós temos várias áreas no cérebro responsáveis por entender o próximo. Inclusive, a meditação aumenta uma dessas áreas. Você entende de forma automatizada. Você entende de forma automatizada. Em geral, você ativa a ínsula, ativa a córtex cingulada anterior, que são áreas no seu cérebro, e a parte dos neurônios em espelho, que eu já falo que são neurônios em espelho. Aí eu olhei pra esse cara e falei assim, bom, esse cara não tá bem, cara. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar esse cara pra dentro, vou pedir uma tomografia, e vou mandar ele pelo menos pro outro cara lá com a tomografia. Bom, pôs o cara pra dentro, fez a tomografia mediastinite, cara. Pus até o coração. Essa doença é uma doença que tem mortalidade de 50%. Aí foi direto pra cirurgia. Operou, viveu, ficou lá, internado duas semanas na UTI. Mas se esse cara tivesse ido embora naquele momento, era sentença de morte. Então, assim, como que o ser humano tem essa capacidade de identificar os mínimos detalhes, né? A gente tem essa capacidade de espelhar, muitas vezes, o cérebro do outro. Então, nós temos inúmeras adaptações, nós aprendemos assim. Se você, aqui, pegar um chimpanzé e começar a fazer algum movimento com a tua mão, ele vai ficar olhando e vai tentar te imitar. Uma criancinha é idem. Então, nós temos no nosso cérebro neurônios que foram descobertos em 1990 por um neurocientista italiano, Giancomo Rizzolatti. Esse cara, ele começou a entender que, com o macaco Rezus, ele fazia um macaquinho comer na frente do outro, e o cérebro do macaco que não estava comendo, que estava observando, também estava ativo na mesma área que o cérebro do macaco que estava comendo. E aí ele começou a perceber que, cara, só o fato de você observar uma ação, o teu cérebro faz aquele espelhamento, como se você estivesse fazendo aquela ação. E aí eu te pergunto, o que seria da pornografia sem os neurônios em espelho? E aí O que seria da pornografia sem os neurônios em espelho? O que seria da pornografia sem os neurônios em espelho?